Música 12 de 10 de 2015, endereço Muritiba, sem número, cidade, Nazaré, Bahia, presidente, Tiago Pino, vice-presidente, Rodrigo Barata, regente, João Batista, Mó, Rodrigo Barata, coreógrafo, é o Guilherme de Brilho, histórico, feliz e faz presente no primeiro ano desse campeonato, agradecimentos, mensagem, agradecer a Deus por esse evento maravilhoso. Com vocês, e pra vocês, felizes, em suplemento! Goal! Uuuuh! Luiz! Luiz! A parte que a gente vai te ouvir mais, né? A parte que a gente vai te ouvir mais. Tchau, tranquilo! Tem uma pega, uma mágica. Foda! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?